Bom dia meus amigos, começando mais um vídeo e hoje a gente está saindo aqui do Camping Rota 367 na Bahia e estamos seguindo em direção a Santa Catarina novamente a gente queria ficar mais aqui no Nordeste porque ainda é inverno e a gente queria mesmo fugir do inverno lá de Santa Catarina do Sul e só que acaba que a gente tem um prazo, a gente está com compromisso lá em Santa Catarina vocês já sabem, a gente já falou na live, já falou em outros vídeos, a gente tem uma formatura para ir da minha filhada e agora é dia 12 de agosto, então a gente tem que voltar para participar desse compromisso é pessoal, e assim, nós desde o início queríamos ter ido até mais ao Nordeste, lá para Lagoas, para aqueles lados mas a gente vai gostando do lugar, vai ficando, vai parando, então vai cada vez mais se enroscando e aí acaba que, mas a gente aproveitou bastante, principalmente aqui na Bahia, nós aproveitamos muito foi muito bom esse tempo que nós ficamos por aqui, fizemos vários amigos, revemos os amigos antigos mas agora é hora de voltar mesmo e vamos se preparar já para a nossa próxima saída nossa nova temporada, impertível a nossa nova temporada que vocês vão saber já para onde a gente vai e quais vão ser os planos e provavelmente será início de setembro e a gente já cai na estrada novamente então vai ter só aí uns 20 dias de preparação e tal e depois a gente cai na estrada novamente agora estamos indo devagarinho, não vamos chegar em Santa Catarina assim rápido pretendemos levar aí uma semana, uns 10 dias e vamos mostrar para vocês o que a gente vai fazer nesse trajeto, onde a gente vai parar tem alguns compromissos que a gente vai ter que fazer umas paradas até para a viagem não ficar cansativa, aquela coisa toda e agora vamos seguir viagem então pelo menos até em Onápolis que a gente vai parar ali para colocar dois pneus novos na dianteira da Olivia e vou mostrar para vocês ali, a gente conseguiu uns pneus ali bons com preço bacana ali, vou mostrar para vocês já já eu sou a Andria, eu sou a Renan e eu sou o Reginaldo e nós somos do Vivendo na Estrada e aí paramos aqui então na Goodyear para comprar dois pneus dianteiros para a Olivia Andria e Renan foram no mercado que fica do outro lado aqui, atacadão eles foram ali comprar uns negocinhos que estão faltando, já estão vindo ali daqui a pouco e eu estou aqui pegando os pneuzinhos nossos pneus estão um pouquinho ruins, o dianteiro está bem liso já aqui já está bem gasto, então a gente vai colocar dois dianteiros e fazer alinhamento e balanceamento só que o balanceamento e alinhamento não faz aqui, aqui só vende aí a gente vai pegar o pneu e vai levar lá no rapaz que faz esse serviço porque está comendo um pouquinho por dentro, depois eu mostro para vocês na hora que ele tirar o pneu ele está comendo um pouquinho por dentro esse meu pneu aqui era Firestone e a numeração dele é 215,75, roda 17,5 tá? Chegaram, é? é pesado pesado, nossa, também tu disse que ia comprar só umas coisinhas filho, põe a coleirinha nele, dá uma voltinha com ele aqui assim, ó o Max só fica na janelinha, ó aí Maxwell, só na janelinha olhando por que ninguém me levou, por quê? aí aqui tinha dois modelos de pneu, tinha esse aqui que era um pouco mais barato 925 reais, mas ele é um pouco mais estreito, parece aqui, ó e é tipo uma segunda linha, né? e esse aqui é a primeira linha, ele é mais largo também aqui, ó e é Goodyear, tem garantias também de 5 anos e tal aí eu escolhi esse aqui, 1270 cada um, 1265 cada um aí vamos botar dois dianteiros desse e se fosse na traseira, de repente eu colocaria esse aqui, tá 925, tá mais em conta, na traseira não teria problema, mas na dianteira é melhor colocar um pneu mais garantido e esse aqui? ah, esse aqui na traseira ficaria top, hein? caraca, velho, olha que bonito esse aqui 7 anos de garantia pelo fabricante Goodyear 7 anos de garantia putz, 4 desse aí na traseira ficaria top demais esse aqui é o pneu é, na próxima quem sabe olha só é um modelo misto, ele roda tanto chão quanto as fãs faltam mesmo a disponibilidade do serviço top, top good dia sapatinhos novos, Renan sapatinhos novos, vamos ver o que nós vamos colocar no porta-mala não cabe não achou lugar pra nós... a gente vai passar lá e vai colocar ele deu autorização, já amassei tudo aqui, ó segura aí tá bem ruimzinho esse aqui, ó já tava comendo um lado, esse lado até que tá bom mas aqui já tava bem gasto vamos fazer um balanceamento, ó tá bem torto fazer um alinhamento e balanceamento ali pra ver se ele... pra ver se ele não come mais churendra agora e aí Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí E aí E aí vai ter muita gente E aí ele se enrosca todo nas pessoas E quer ficar comendo tudo que ele vê na frente E aí E aí Vocês tem que ver no canal Para comparar no canal E aí 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 mais uma função pro E aí 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 E aí